Quando você fala em Deus, está falando de um Deus que é santo, você está falando de um ser que a sua natureza é santidade, significa então para que Deus esteja conosco indo em qualquer etapa, Ele vai dizer para que você ande comigo, para que eu ande com você, você tem que ser santo, porque eu sou santo, muitos evangélicos hoje, muitos crentes hoje, quando eles falam em Deus, eles falam de uma maneira muito superficial e tem uma mensagem, Deus é amor, parece que eles querem colocar Deus no nível daqueles pais, aqueles pais que são permissivos com filhos mal criados, já viu aquela mãe que jamais ensina princípios, ensina justiça aos filhos, oh coração de mãe, oh coração de pai, está tudo errado, Deus não é assim, sabe porquê? Porque Ele é santo, e o verdadeiro amor, é um amor que não exclui a santidade de Deus, não exclui a justiça de Deus, igreja do século XXI, precisamos perceber este Deus na sua totalidade, um Deus que odeia o pecado, e que ama sim o pecador, todavia Deus nunca vai se adaptar ao pecador, parece que as pessoas acham que Deus vai se adaptar, porque Deus entende, Deus é assim, mentira, isso é forjado por Lúcifer, porque quando você vê este livro de Gênesis Apocalipse, você vai ver um Deus que ama, mas corrige, por essa razão, Ele diz, vocês devem se santificar, eu acredito que hoje o Espírito Santo está chamando a igreja, a mensagem necessária é a mensagem da santificação.